Olá, voltei! Agora eu vou estar gravando para vocês a nossa jantinha, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Uma jantinha bem simples, mas eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então, bora lá! Então, pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a minha pastinha de alho. Aqui já tem o alho descascado, aí eu uso sal e eu tenho meu processador elétrico, tá? Eu só uso isso, o alho e o sal, tá? Então, vou estar colocando o alho e meço no olho mais ou menos a quantidade de sal e coloco e vou triturando, tá bom? Olha, aí é essa consistência, tá? Que eu deixo, eu gosto dela bem batidinha assim. Então, os alhos bem pequenininhos, aí ele fica assim, nessa consistência. Agora eu tenho um outro vidro desse daqui, eu vou colocar nele, para poder estar cortando na geladeira. Então, pessoal, ficou assim, tá? Eu coloquei nesse pote, eu não vou tampar ainda, porque ele tem essa borrachinha aqui para poder vedar. Aí eu vou, já vou começar a fazer a janta. Aí eu vou usar, né? Como eu vou usar, ele vai baixar até aqui, aí eu consigo colocar a tampa, tá bom? Mas é assim que, essa quantidade aqui que eu consegui fazer com o alho que eu tinha comprado, tá? Então, pessoal, vou estar iniciando agora o preparo do arroz, tá? Eu faço da seguinte forma, né? Eu vou pegar a minha pastinha de alho, ó, que eu fiz, que eu acabei de mostrar para vocês como que eu faço, né? Vou colocar aqui uma quantidade. E eu uso óleo, tá? Para poder fritar o alho. Não gosto de colocar muito no arroz, muito óleo, não. Bem pouquinho isso. Então, vou estar fritando esse alho. Depois que ele tiver... Assim, eu não gosto que ele doura muito, sabe? Porque eu acho que fica... Eu não gosto do arroz escuro, sabe? Eu gosto do arroz bem branquinho. Então, eu fico de olho para ele não queimar. Ele só, né, dá aquela fritadinha só, tá bom? Vocês vão vendo aí. Vou colocar o sal. Gente, não se assuste com a quantidade de sal, tá? Porque assim, o meu arroz, eu faço ele com duas aves. Vocês vão ver. Eu aprendi ele no canal da Letícia Veloso e da Laís Veloso. Elas são de Minas Gerais. Os vídeos delas são muito legais. Assim, basicamente, eu me inspiro nelas, sabe? Posso muito delas. E elas me ensinaram a fazer o arroz assim. E eu fiz e gostei. Então, agora eu só faço dessa forma. Fritei bem o arroz. E aqui eu tenho água. E aqui eu tenho água que eu estou fervendo, tá? Eu gosto de fazer com água quente. Não faço com água gelada. Com água... Temperatura ambiente, né? Sempre com água quente, tá? Então, meu arroz já fritou. Aí eu vou adicionar água. Gente, a água é até cobrir os grãos do arroz, tá? Dessa forma, ó. Cobriu os grãozinhos? O que eu vou fazer? Eu vou tampar essa panela. Tá? Vou deixar ela no fogo baixo. Vou desligar a água aqui. E... Essa água vai secar. Depois que essa água secar, eu vou desligar o fogo. E vou... Deixar uns minutinhos ali. Sempre o arroz eu faço primeiro. Por quê? Porque aí depois eu volto pra poder fazer ele. Então, eu vou deixar essa água secar. Depois que ela secou, eu vou deixando ele ali no cantinho, né? E vou fazendo as outras coisas. Aí, depois eu volto com ele. Ó, pessoal. Meu arroz, ele já secou, ó. Ele já secou a primeira água. Tá vendo? E agora eu vou desligar. Ele fica dessa forma. Aí eu vou tampar. E vou reservar. Vou dar continuidade nas outras coisas. Depois eu volto com ele. Pessoal, aqui tem uma asinha de frango. Vocês viram que eu comprei nas compras do mês, tá? Eu separei, né? A coxinha da asinha. Vou tá temperando ela pra poder fazer. Eu vou fazer ela na airfryer, tá? Aqui eu tenho o alho. Vou usar também sal. Pimenta do reino. Vou usar um pouquinho de colorau. E vou usar um pouco de vinagre, tá bom? Pra poder tá temperando esse frango. Aí eu vou temperar. E vou colocar ele na airfryer pra poder assar. E aí Música Então pessoal, aqui na minha airfryer eu já coloquei o frango, olha. Aí eu vou estar fazendo o que? Vou estar colocando margarina, margarina, manteiga, pra quê? Pra esse frango ele não ressecar, tá? Ele vai ficar bem assadinho, mas suculento, tá? Então vou colocar uma colher mais ou menos de margarina, tá bom? Aí conforme vai derretendo essa margarina, eu vou sacudir no cesto, né? Ela vai derretendo e vai passando em todas as asinhas, tá? Na minha panela de pressão eu tenho batata e cenoura que eu cortei pra poder fazer maionese, tá? Eu achei que tava gravando, mas a câmera não tava gravando. Então aqui depois que cozinhar, pega a pressão, né? Eu vou deixar ele cozinhar por uns 10 minutos, aí eu tiro a pressão e mostro pra vocês, tá? Aqui também eu tenho um brócolis, esse brócolis eu já deixo cortado, né? Higienizado a geladeira. Eu joguei um pouquinho de sal aqui e vou deixar ele cozinhando. Pessoal, aqui eu vou voltar a fazer meu arroz, tá? Vou voltar a misturando pra vocês. Deixei ele ali, tava fazendo as outras coisas. Agora eu vou terminar de cozinhar aí, tá? De novo a água quente, aí eu vou jogar, né? Vou devagar, ó. Até cobrir novamente os grãozinhos do arroz, tá? Cobrir o grãozinho do arroz, eu vou tampar novamente, né? Vou tampar novamente e deixar em fogo baixo pra poder cozinhar, pra ele terminar de cozinhar. Aí é assim que eu faço, ele fica bem soltinho e não fica sem sal, nem fica muito salgado não. Porque quando eu temperar bem ele na primeira água, né? Pra primeira água, fica certinho assim de sabor. Aqui, pessoal, tá a batata e a cenoura, né? Ela ficou menos de 10 minutos na pressão. Eu faço na pressão que eu acho bem mais rápido. Aí eu corto a batata maior, assim, né? E a cenourinha bem menorzinha. Porque aí elas cozinham junto. E eu não tenho nenhum problema, assim, de estar a cenoura menor. Não, tá? Eu faço isso porque aí cozinha tudo numa panela só e bem mais rápido. Então, minha maionese ficou assim. Esqueci de falar pra vocês que eu já cozinho com sal, tá? A batata e a cenoura já cozinham com sal. A maionese, ela já tem sal, né? Então, eu não coloco muito. Aí eu só acrescento a maionese e misturo. Aí fica assim. Pessoal, aqui nessa panela eu vou estar refogando meu feijão, tá? Eu vou usar novamente o alho. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo. Aí eu vou estar colocando um pouquinho de bacon aqui também, ó. Vou usando um alho aqui com bacon. Vou estar colocando também um pouquinho de colorau. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, assim que ficou a nossa jantinha, aqui o brócolis, eu tempero ele com sal e vinagre e às vezes limão quando tem, aqui tem uma salada de tomate com alface e pepino, aqui tá a asinha de frango, ela ficou assim, aqui tá a maionese, aqui o feijão e aqui o arroz, então ficou assim. A nossa jantinha de hoje. Música 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 Música